E aí galera tudo beleza que fala é o Igor e aqui é o Cisio galera e nós somos os pandas galera usem a máscara que é muito importante nessa época de covid não é isso aí galera use a máscara como se for sair de casa use a máscara para ser álcool gel nessa então bora lá desafio novo aqui dos vilões galera que é a parte 2 do não como chocolate errado dos vilões as três horas da manhã não porque agora tá de dia então a gente vai ter que comer de manhã mesmo e eu espero que não aconteça nada de terrível não é preciso com certeza se de noite acontece terrível espero que pelo dia não aconteça isso mesmo e galera lembrando que comenta aí já hashtag chocolate para ganhar um coraçãozinho e bala e aqui tem o chocolate do salão e rede o chocolate do baldes o chocolate do cartão cat do Sonic. Este da Ângela da Alerquina e da Grêmia velha coroca o Igor qual chocolate aqui você acha que é o pior Igor Pais o pior eu odeio da Grêmia da Grêmia eu odeio o que mais eu deus que é da Grêmia então da agora que você mais detesta é porque você não gosta muito da Grêmia porque é tudo nojento dela é tudo bicho é bosta né bosta bicha foi nojenta ai meu Deus do céu o que eu mais odeio aqui que eu não queria comer eu acho que também o da Grêmia viu eu não ia querer comer da Grêmia de jeito nenhum porque ela bota bosta em tudo ela não lava a mão caga não faz nada ela com certeza e galera comenta aí qual chocolate vocês gostariam de comer e qual que vocês acham que é o pior de todos aqui qual chocolate você acha que é o pior comenta aí rapaz olha na minha opinião o mais bonito bonito eu acho que é o da Alerquina porque eu gosto de tudo que parece a rovinha assim vai ser gostoso Ah é mesmo né é igual a um chocolate comigo outra vez rosinha é qual um de morango tá igual então galera é o seguinte tá vendo aqui o chocolate sim como hoje eu esqueci os papelezinhos a gente vai fazer o seguinte galera olha aqui é um o dois o três o quatro cinco seis e o set eu vou embaralhar tudo e o número que eu quero que você escolher você vai ter que comer chocolate ah tá certo então vai então fecha os olhos fica de costas galera eu vou embaralhar tudo aqui ó vou trocar tudo de lugar então galera aqui é número um dois o três o quatro cinco seis e o sete o Igor escolha um número então qual número Igor o três o vamos ver qual que é o número um dois três você vai ter que comentar um chocolate da Ângela da Ângela isso mesmo já tira daí dá uma dentada de chocolate bora lá você vai ter que comer o chocolate da Ângela o chocolate da Ângela é bom eu não sei vamos lá vai muito mistério de que tem chocolate tem outro chocolate né Bora lá Bora lá eita caraca Igor um jeito do seu Igor a gente tá fazendo efeito que eu tô fazendo efeito alguma coisa na sua boca ali que eu vi bichada meu Deus Igor que tá acontecendo Igor Igor meu Deus meu Deus o que você tá fazendo aqui meu Deus do céu o que eu vou fazer para poder ir embora daqui beijar você na sua boca fedorita ai meu Deus do céu não posso fazer outra coisa não não por favor que nojo ah Igor Igor o que 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 aconteceu eu tive que beijar a boca da Ângela você beijou a boca da Ângela sim eu não acredito você vai parar na dimensão da Ângela foi e quando você chegou lá você tem que beijar na boca dela para poder sair de lá meu Deus do céu galera tem água aí eu tenho mas depois eu lhe dou agora minha vez então eu vou ter que falar um número para ele tudo aí vou falar um número e o número que eu escolher eu vou ter então que ir para a dimensão do bicho né do vilão então bora lá bora vamos lá então galera vamos lá você tá pronto tô tá pronto né eu tô pronto então vamos lá eu vou começar aqui misturando bem rapidinho aqui que eu já acabei misturando aqui número que cinco é um dois três um dois três quatro um dois três quatro cinco o cinco é o da lerquina sim gente do céu vou ter que comer tudo bem então da lerquina pelo menos eu não peguei o da grande tava torcendo para que não fosse o da grande aí você escapou viu eu botei aqui bem próximo para escolher o chocolate não da lerquina olha só isso Igor um tablet grandão né ai meu Deus me proteja não quero ter que fazer nada de ruim com a lerquina você você vai ter que comer todo vai e aí Cisio tá sentindo Cisio 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 você está bem Cisio meu Jesus Nazaré Alertina meu Deus do céu Alertina ai meu gente ai eu não tenho que fazer nada com você para poder sair daqui sair daqui sair daqui daqui não fazer um pouco o que eu te beijo com a bochecha ai meu Deus do céu não queria fazer isso eu vou ter que beijar agora a bochecha na lerquina meu Deus do céu que nojo gente ai ai meu Deus eu não sei se eu vou tentar fazer isso não 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 quero fazer não com vai abrir a minha cabeça não não tá sentindo Cisio Cisio ai meu Deus já voltando meu Deus meu Deus o que foi que aconteceu lá eu tô vivo tá tá vivo eu fui parando dimensão da lerquina meu Deus o que foi que ela fez com você ela me obrigou a beijar na bochecha dela mas eu não tava querendo ela obrigou sim só que aí então ai Cisio você foi abrigado que tá ardendo Igor ai eu falei esse negócio é terrível ai tá terrível mas ainda bem que eu consegui escapar eu tive que beijar a bochecha daquela vaca ah que não meu foi o pior então galera comenta aí hashtag a lerquina tarada para ganhar um coraçãozinho comenta aí gente comentário né Cisio é isso aí então até um próximo vídeo se vocês querem a parte 3 desse desafio do chocolate meta de 20 mil likes é isso aí então até um próximo vídeo e falou